Pelo terceiro ano consecutivo, o brasileiro de surf feminino, idealizado por o Igor Lidantas e sua família, roubou a cena aqui na praia de Tamambuca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A novidade nessa edição foi a inclusão da categoria longboard profissional, sub-14 e sub-16 na pranchinha. Não por acaso, a nova geração compareceu em peso aqui nessa prova. Só pra você ter uma ideia, das 100 competidoras, cerca de 60, tem entre 8 e 16 anos. Acho que é muito importante, o resultado já de terceiro ano da etapa, tá aí. A gente tá vendo nas categorias de base, são 18 meninas, acho que na sub-10, mais sub-12, sub-14. Então eu tô muito feliz e essa nova geração do surf brasileiro é isso que a gente precisa, fomentar o esporte. Tem evento pras meninas acreditarem que elas ainda podem viver do surf. A categoria profissional distribuiu 15 mil reais de premiação e reuniu 32 competidoras de 6 estados. A bateria decisiva reuniu a vice-campeã mundial de 2002, Jaqueline Silva, a cearense representante da nova geração, Ianka Costa, e as surfistas locais e recordistas do evento, Camila Cássia e Luana Coutinho. Ianka abriu o embate com uma onda regular e depois não conseguiu nada melhor. Jaque também não encontrou as melhores ondas da bateria e teve que se contentar com o terceiro posto. Camila liderou boa parte do confronto, mas sua conterrânea achou uma direita salvadora nos minutos finais e garantiu o título com um somatório de 16,10 pontos de 20 possíveis. Nossa, é muita adrenalina. Eu vim focada pra esse campeonato. Graças ao meu treinador, o Everton, que vem me treinando a semana toda, o mês todo. Eu tô muito feliz, tô muito feliz por ter conseguido achar duas ondas boas, que, né, que deu a minha vitória. Eu tô muito feliz, vencer em casa, então, nossa, é sem palavras. Eu tô muito, muito, muito feliz. E o Everton Coutinho vai melhorar!